O LIVRE hoje colocou algumas questões ao Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a respeito de qual é que será o futuro a dar à zona hoje conhecida como Aterro de Beirolas, o local onde se prevê irá estar o altar, o palco altar, que está a ser planeado na zona norte do Parque das Nações, no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude. O que esteve previsto nos planos de pormenor anteriores e que estava previsto em termos de requalificação para aquela zona era um parque verde, uma zona verde, uma zona de parque urbano, mas muito associada ao rio, onde os cidadãos de Lisboa poderiam beneficiar da proximidade ao rio num contexto de lazer e sustentável. O que está agora previsto é um palco e é um palco que, tendo em conta que é uma zona de aluvião com solos que não são adequados à construção, é um palco que irá ter incontornavelmente um tipo de base em betão que é quase inevitavelmente também definitiva. E por isso hoje a nossa questão foi, se o tipo de obra que vai ali a ser feito tem uma componente definitiva, se existe a perspectiva de que ali fique algum tipo de palco para usos futuros, então quais serão esses usos? Será que esses usos serão os de festivais de música? Porque se forem os de festivais de música, esse tipo de ruído é completamente incompatível com a ave e fauna e a biodiversidade que ali existe no rio e que justificou uma zona especial de conservação e uma zona de proteção especial ao abrigo de duas diretivas europeias ali junto àquela zona. Nós colocámos a questão, será que é possível recuperar aquilo que eram os planos anteriores? Voltarmos a ter ali uma zona verde para uso fruto dos cidadãos de Lisboa? E a verdade é que a resposta não nos foi dada. Portanto, hoje continuamos sem saber, nós, os cidadãos de Lisboa e o livre, continuamos sem saber se aquilo que vai ser ali construído é uma estrutura definitiva ou não e qual é que será o uso dado àquele local no futuro.